Olha, uma imagem muito triste, um senhor, um aposentado, voltava da igreja, estava com a esposa, duas filhas, se eu não me engano, também no carro, dá imagem, por favor, Zona Leste de São Paulo. Você que está chegando agora na Record Bom Dia, são seis bandidos que abordam esse aposentado, trabalhou uma vida inteira para perder a vida dessa maneira tão cruel, graças à incompetência dos políticos brasileiros que não mudam a nossa legislação, nosso código penal. Veja, olha a grosseria, a brutalidade desses seis bandidos, eles estavam em três motos, tocaram o terror, fugiram sem levar nada, olha a moça ali com uma criança no colo, presenciando a morte do próprio pai, voltavam da igreja, que tristeza, gente, que tristeza, a nossa Zona Leste está abandonada, põe no ar. Assim que Antônio Carvalho estaciona, o carro é cercado por seis suspeitos que chegam em três motos, um deles desce e vai até o motorista, os dois começam a brigar e o neto da vítima de seis anos corre para o portão e entra no condomínio, no carro ainda estão a esposa e a filha, que desce com a neta dele de dois anos no colo, Antônio é arrastado para fora do carro e leva um tiro na cabeça, os bandidos vão embora sem levar nada, desesperada, a esposa volta e vê o marido baleado, vizinhos colocam o aposentado no banco de trás, Um deles assume o volante e leva Antônio para este hospital, onde ele já chegou sem vida Gritaram, perdeu, perdeu, perdeu e o outro que estava na moto gritava mata, mata, mata e foi a hora que começou a atirar O crime foi às sete e meia da noite em frente a este condomínio na Zona Leste de São Paulo Antônio e a esposa vieram trazer a filha e os netos em casa A família voltava da igreja No carro, era possível ver o tênis que o bandido perdeu quando apoiou o pé no painel para arrancar a vítima Antônio tinha 58 anos e era aposentado da CPTM, a Companhia de Trens Metropolitanos Nenhum bandido foi preso até agora No dia anterior, Liliane, uma enfermeira de 29 anos, foi morta a tiros na mesma região O crime foi neste condomínio onde mora o ex-marido dela O ex-marido disse à polícia que tinha ligado para Liliane para que ela viesse até a casa dele Tomar conta da filha do casal que estava dormindo para que ele pudesse ir ao médico Antes que Liliane chegasse, ele saiu e deixou a garota dormindo Mas no meio do caminho, ele lembrou que tinha esquecido o cartão de consulta em casa Ele então voltou para pegar o cartão e quando chegou em frente de casa, Liliane já estava morta dentro do carro Além do ex-marido, a polícia interrogou mais quatro testemunhas Mas nenhuma soube dizer quem matou a enfermeira Elas só ouviram o barulho dos disparos Até agora, o crime segue um mistério